Ainda em Sertãozinho, apesar da divulgação, a mudança da Câmara dos Vereadores para o novo prédio ainda não tem data prevista para acontecer. Manutenções de serviços estão sendo licitadas. A casa nova está pronta em terreno próprio, mas nada da mudança acontecer. A expectativa foi grande com a promessa e a divulgação de que a nova Câmara entraria em funcionamento após o recesso. O passo é que todos os dias gostaria de saber por que isso aqui não está funcionando ainda, porque afinal de contas isso é dinheiro público. Inclusive acho que pintaram de novo, mexeram na grama tudo. Mas até agora nada. Até agora nada. Uma super obra, né? Agora vim falar que tem super faturamento aí. É promessa não cumprida já há nove anos se arrasta essa obra, então é uma mentira dos políticos da cidade. A presidente dos parlamentares diz que ocupar o novo local é a vontade de todos, mas que a mudança esbarra na burocracia das licitações, da contratação de cada serviço que ainda é necessário. Dos móveis foram da parte de bombeiros, pintura e agora temos também licitações para serem feitas da mudança, também da parte de vidros. Estamos cumprindo com responsabilidade, com toda legalidade. Enquanto isso, os 17 vereadores continuam ocupando o prédio alugado no centro de Sertãozinho. São oito prédios que nós alugamos para o funcionamento da Câmara e pagamos 27.315 reais mensais o total do aluguel desses prédios. A nova Câmara na zona oeste da cidade foi construída em 2007 e ficou paralisada entre 2012 e 2013. Nesse período, há suspeita de desvio de verbas públicas que superam um milhão de reais. A situação é alvo de investigação no Ministério Público. É um projeto moderno e imponente. Tem elevadores, praça, estacionamento, isso sem contar o plenário com capacidade de acomodar 420 pessoas. Uma realidade diferente e muito melhor do que a atual. O novo auditório da Câmara Municipal servirá para a realização de outros eventos que não as sessões da Câmara, prestando-se para a realização de reuniões dos conselhos municipais e até mesmo no caso da Ordem dos Advogados do Brasil. Antes da mudança, manutenções estão sendo realizadas no prédio. Um gasto a mais aos cofres públicos. Depois de um certo tempo, você vai ter que fazer um trabalho de revisão de todos esses sistemas hidráulicos, elétricos, né? Você vê, estão fazendo pintura nova, refazendo a pintura. Thaís Mantuani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube.